Gente, é o tamanho dessa minhoca. Meu Deus! Hoje é dia de tirar o humus e ver a quantidade de minhoca. Olha isso aqui. Que tamanho de minhoca? Parece cobra. É o dia de tirar o humus, gente. E aqui tá cheio de minhoca também. Olha o tanto de humus, gente. Vai colocar pra secar, né? Tirar as minhocas e deixar secar pra depois a gente colocar nas plantas. Olha aqui. É um monte de minhoca. Ana Vitória, ele se olhando. Meu Deus do céu, o que, bebê? Vai, Tória. Vamos, gente, marchando! Oi! Não, espera, deixa eu chorar. Nossa, que sacas! As sacas odeiam mulher, né? E... Crianças. Nossa, que sacas! Nossa, que sacas! Nossa, que sacas! Um... Um... Longe, meu! Elas passaram tudo pro saco, né? Passaram pro saco furado, ó. Olha aqui! Tudo filhote, ó. Cheio de filhotinho. Que as grandonas foram embora. É, hein? Né? Ficou só os filhotes. É. E as matrizes, né? É. Já? Matrizes. Isso aqui. Ficou coisado aqui agora? Dá trabalho, mas... É bom pras plantas, né? É ruim. E bom pra pescar também. Hum. Que lá vai pôr no sol. Assim que cheira as minhocas, hein? Pôr, deixar no sol secando. Espalhando ali, né? É. E aqui as minhocas vão jogar aqui de novo. Pra gerar mais uns. Hum. Hum.